Música Vem com vocês, olha para o Juju aqui mais uma vez E hoje eu vim aqui para cantarmos uma música muito legal Isso mesmo, eu adoro cantar e dançar E vocês também? A nossa música de hoje é A Barata Vocês já viram uma barata? Será que a barata canta? E eu trouxe uma convidada especial para cantar e dançar com vocês A minha amiga Julinha Isso mesmo, ela vai cantar, dançar e se divertir com vocês Vamos lá então? Música A barata que tem um sapato de fivela é mentira da barata O sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de cetim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é de capim Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é de capim A barata diz que tem um sapato de fivela é mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem o pé peludo Voltei, meus amores E aí, vocês gostaram da música de hoje? Eu adorei Espero que vocês tenham se divertido bastante É muito bom cantar e dançar, né? Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau! Tchau!